Música Nós estamos aqui com o prefeito eleito agora de Japaraíba, né? O E.S. Veloso, já era o prefeito interino e agora é confirmada aí então a sua eleição através da eleição suplementar. Prefeito, satisfeito com o resultado? Satisfeito, muito bom. Eu já esperava, né? Acho que o povo reconheceu o meu trabalho, né? E vai ser um Japaraíba para todos, né? A vitória foi muito sofrida, mas foi chegando, foi boa. Agora eu peço a todos maneirar nas comemorações, não vamos subir em carro, não vamos entrar em carroceria. Vamos devagar, gente, vamos comemorar com paciência, não vamos provocar ninguém. Pedir harmonia a todos e muito obrigado a todos que me apoiaram. Muito obrigado, de coração, estou à disposição, Japaraíba para todos. Alguma mudança já em vista, sim, prefeito, para esse primeiro mandato efetivo agora como prefeito eleito? Não, esse aí eu vou tentar, vou parar, vou pensar. Isso vou refletir uns 15 dias, né? Para ver o que vai acontecer. Mas os trabalhos vão continuar, né? A prefeitura não para, né? Então vai tudo continuar, agora se vai ter mudança, vamos ver, né? Dentro de uns 15 dias eu tenho para pegar posse até o dia 29, né? Até lá tem de aguardar, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ok, obrigado, Dona Prefeitura. Obrigado, hein? Obrigado, Dona Prefeitura.